Eu sou a professora Ana Clara e hoje a gente vai trabalhar uma revisão de significação contextual das palavras, que na realidade essa disciplina, essa matéria, pelo que eu percebi quando eu monto meu material, ela cai bastante, enquanto, quando eu estou buscando material de questões, de interpretação, se eu quero uma questão de, deixa eu ver, a próxima matéria que eu vou dar é teorias do discurso. Se eu tento pegar uma questão de teoria do discurso, eu acho um terço do número de questões que eu acho em significação contextual das palavras. Então, o que eu fiz? Eu montei essa aula de revisão com bastante questão, tem bastante questão, e eu já coloquei esse materialzinho lá em atividades lá no nosso mural. Eu vou compartilhar aqui a tela agora com vocês, que a gente vai revisar o conceito de... Deixa eu abrir aqui, a gente vai revisar o conceito. Aqui, e após a revisão, a gente vai partir para a realização dos exercícios, né? Esses exercícios já estão lá, tá? Para o materialzinho de vocês. Deixa eu colocar aqui para compartilhar. Aqui. Então, vamos lá. É uma revisão, né? Uma aula de reforço. Então, eu... Como eu já dei essa aula, eu vou só pincelar o significado, tá? A definição. Então, sinônimos são palavras que possuem significados próximos. E não é exatamente a mesma palavra, tá? Eu dei na... Quando eu dei essa aula, eu comentei com vocês a questão de casa e lar. Você pode dizer, por exemplo, eu comprei uma casa. Mas você não pode dizer que eu comprei um lar. Eu comprei uma moradia. Fica pouco usual. É estranho, na realidade. Então, quando a gente tem que adequar a nossa fala, a gente... Ou a nossa escrita, a gente sempre procura os sinônimos, que são palavras com significado aproximado. Se tivesse o mesmo significado, não haveria necessidade de ter uma outra palavra, concordam? Então, por isso que a gente tem os sinônimos. Exemplos aqui que eu coloquei na aula e eu estou utilizando os mesmos exemplos. Não teve nenhuma alteração, é o mesmo material de vocês. Se vocês precisarem revisar o material, revisar o conceito, O que está aqui nessa apresentação que eu estou trabalhando com vocês hoje, está lá no material da aula 1, tá? Então, exemplo. Casa, lar, moradia, residência. Longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel. Você pode dizer assim, por exemplo. Eu comprei um carro. Ok. Eu comprei um automóvel. Ok. Mas você não pode dizer assim. Entra no automóvel. Fica estranho, né? Geralmente a gente fala, entra no carro, pega o carro. Automóvel, apesar de ser sinônimo, fica bem mais pouco comum, pouco usual. Então, a gente utiliza, quando a gente tem que fazer a adequação da nossa fala, adequação linguística, a gente vai utilizar um sinônimo. Então, desculpa. Deixa eu ver aqui. Ainda na definição de sinônimo, os sentidos dessas palavras são próximos. Os significados de palavras são próximos, mas não são equivalentes. Dificilmente a gente encontra um sinônimo perfeito. Uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que outra. Há sempre uma pequena diferença de significado entre as palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho falar, comprei um novo lar. Observação. O uso dos sinônimos pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elemento, quando você está construindo um texto. A gente sabe que, quando a gente constrói um texto, numa redação, por exemplo, a gente precisa usar, evitar palavras com o mesmo radical, evitar repetição de palavras. Então, quanto mais a gente amplia o nosso vocabulário, melhor fica quando a gente precisa construir uma redação, quando a gente precisa construir uma frase. Sim, eu estou citando redação, porque redação a gente constrói bastante, em concurso público, quando a gente está lá fazendo a nossa provinha. Então, vamos continuar agora para a definição de antônimo. Enquanto no sinônimo a gente tem palavra com o mesmo, com o significado semelhante, em antônimo é o oposto. A gente tem palavras que significam o contrário. Por exemplo, bem, mal, mal com U, né? E bom, ausência, presença, fraco, forte. Você, no antônimo, não pode usar as palavras da mesma frase. Se você disser, Maria é forte, e você diz, Maria é fraca, você está dizendo exatamente o oposto. Uma frase anula a outra. Então, enquanto o sinônimo, reforçando aqui, enquanto o sinônimo tem um significado semelhante, o antônimo tem um significado extremamente oposto. E aí, como é uma aula para a gente reforçar, porque como eu falei, cai bastante em concurso, na OCP principalmente, cai muito. Deixa eu abrir aqui esse, é um. Eu coloquei, os três são separados, tá? Dessa vez eu coloquei todos os materiais separadinhos. Todos têm o gabarito lá no finalzinho. Eu conferi, está tudo direitinho. Eu confiro sempre, né? Porque eu exporto de um site. Todas são da banca OCP, Instituto OCP, a nível médio, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar a praticar. Enem, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Enem 2018. Número de redações nota mil volta a crescer e cai o número de notas zeros. Foram 4 milhões de redações corrigidas, e somente 55 receberam a pontuação máxima. Outros 112 mil candidatos tiveram a dissertação zerada. Adaptada, e aqui tem a fonte que foi retirada o texto. Analisando o texto 1 com o posto de título e subtítulo de uma notícia online, é correto afirmar que as duas ocorrências da conjunção E podem ser respectivamente substituídas, sem prejuízo de sentido, por. Então, vamos achar aqui os Ezinhos. Corrigidas. E somente 55 receberam a pontuação máxima. E o segundo E. E somente 85, outros 12 receberam a dissertação zerada. É correto afirmar que as duas ocorrências da conjunção E. Ah, desculpa. A primeira está no título mesmo. O número de redações nota mil volta a crescer e cai o número de notas zero. E o segundo, e somente 55, receberam a pontuação máxima. Então, a gente vai fazer por eliminação. A gente vai olhar as questões e vamos ver. A gente vai tentar descobrir o que se aplica. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu peguei de significação contextual e... Ai, acabei abrindo. E... Sinônimo e antônimo, tá? Todas as questões têm o... A definição, né? Onde ela é apresentada. E vocês podem conferir se tiverem necessidade, ok? É, então vamos lá. Número de redações nota mil volta a crescer. Cai o número de nota zero. Vamos lá. O número de redações nota mil volta a crescer, mas cai o número de nota zero? Não, né? Acho que nesse caso não fica legal. Vamos ver o ir embora. E somente 55, não. Também fica... Assim, perde o sentido, né? E de redações foram corrigidas, embora somente 55 receberam pontuação máxima. Ele está aqui fazendo um sentido de oposição, né? Corrigiram 4 milhões de redação, mas somente 55 receberam pontuação. Então vamos aqui. Embora... No título, nota mil volta a crescer, embora caia o número de nota zero. É. Prejudica um pouco o sentido, mas dá para entender. Destarte significa, além disso, né? E vamos ver aqui se destarte se aplica. Não, porque está fazendo uma oposição. Então a gente já pode descartar. A gente já descartou a letra A e já descartou a letra B. Letra C. Nota mil volta a crescer, além disso. Não, também a gente já descarta a letra C no destarte. Letra D. Também não, portanto, cai o número de nota zero. Não. Número de redação de nota mil volta a crescer. Além disso, cai o número de nota zero. Foram 4 milhões de redações corrigidas, mas somente 55 receberam a pontuação máxima. Nesse caso aqui da questão 1, a resposta correta é a letra E, tá? Vamos ver aqui. Eu passo sempre que vocês deem uma olhada, porque já aconteceu quando eu estou fazendo a importação desse site e vir sem o texto de apoio, tá? Então quando vocês olharem e não tiver o textinho, pode passar, porque isso aconteceu no material que eu postei na cesta, na realidade. E eu vou trocar, vou colocar só questões que tenham um textinho. É porque como ele vem já em PDF, eu não tenho como editar. Eu vou ter que descartar mesmo. Então vamos lá. Questão 2. Aqui, nesse caso, é uma questão da gente conhecer a definição da palavra capitular. Se a gente conhece o sentido dessa palavra, a gente já consegue descartar de cara. E nesse caso aqui, a gente não precisa nem fazer a substituição. É uma questão mesmo de conhecer o vocabulário e poder fazer a substituição, né? Fazer a troca. Eu me recusava a acreditar. Mas se você não souber, a gente pode testar. Então vamos lá. Ah, eu me recusava a acreditar. Nesse caso, a gente pode trocar e a palavra vai continuar fazendo sentido. A frase vai continuar fazendo sentido? Não. A moça sentada ao lado continuava com as pernas no corredor. Eu me recusava a acreditar. Não. Porque assim, o que ele está dizendo é que ele estava mexendo na janela, né? Fazendo instalação no banco da janela. E a menina estava sentada com as pernas no corredor. Não é disso que ele está falando. E o que ele está dizendo é que ele continuou fazendo, apesar da menina estar no caminho dele. E todo mundo em volta aguardando o desfecho, né? Para saber o que ia acontecer. Então, eu me recusava a sentar? Não. Ele já falou aqui que ele está fazendo a instalação do banco. Então, não é sentar. É discutir. Eu me recusava a discutir? É, poderia. Se a gente não conhecesse o significado da palavra, poderia. E entender, a gente descarta. Então, a gente ficaria na dúvida. Sem saber o significado, a gente consegue descartar as primeiras porque não fazem sentido. A, C e E a gente descarta. Desculpa. A, B e E a gente descarta. C e D pode ser se a gente não conheceu o sentido da palavra. Então, a gente já reduziu aí as nossas alternativas. Mas, se a gente conhece a palavra, a gente sabe que capturar é sinônimo de CD. Então, nesse caso, questão 2, a alternativa correta é a letra D, ok? Deixa eu ver. Vou pular esse que tem um texto muito grande. Então, vamos fazer as que tem texto maior. Eu vou deixar para vocês porque hoje eu coloquei bastante questão. São umas 60, se eu não me engano. Então, dá para vocês trabalharem. Dá para a gente fazer algumas aqui nessa horinha. E depois vocês fazem o restante também. Façam novamente para reforçar. Ok? Então, vamos lá. No trecho, em um estudo recente, o contrário da palavra sublinhada é... Então, aqui, de novo, é uma questão da gente conhecer o significado das palavras. Recente significa alguma coisa que é nova, que é atual, que foi feita há pouco tempo. Então, em um estudo recente, um estudo que foi feito há pouco tempo. O que ele quer saber? O contrário de recente, o contrário de algo novo. Então, vamos lá. Letra A, novo. Novo, não. Novo é sinônimo. Novo é semelhante, não é contrário. Atual, atual é sinônimo também. Recentemente, sinônimo. Último, não. Em um estudo último, não. Porque a frase perderia o sentido. Mas, antigo funciona bem nesse caso. Em um estudo antigo. Um estudo antigo é oposto à recente. Então, o que a gente precisa fazer para resolver essas questões? É leitura mesmo, é prática, é ampliação do nosso vocabulário. Porque a maioria das questões de sinônimo e antonimo, a gente vai conseguir resolver com base na definição da palavra, no significado. Você só consegue identificar se as palavras têm um significado semelhante, se você conhecer o significado das duas palavras, né? Então, vamos lá. Em, quando o cachorro e o dono estão juntos, os batimentos do coração dos dois entram em sincronia. O trecho sublinhado pode ser substituído sem prejuízo de sentido por. Entram em sincronia. Quando ele diz sem prejuízo de sentido, ele quer uma palavra semelhante, uma expressão semelhante. Então, a gente procura, nas nossas alternativas, coisas que têm um sentido aproximado. Então, vamos para as alternativas. Os batimentos do coração dos dois entram em sincronia. Se eles entram em sincronia, sincronia significa que estão ali no mesmo momento, no mesmo batimento, estão sincronizados. O três pode ser substituído por ficam muito diferentes? Não. O que está em sincronia está andando ali juntinho. E parecem uma bateria? Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os batimentos ficam sincronizados, ficam parecidos, ficam no mesmo ritmo. Então, não. Não parece uma bateria. C. Aceleram demais? Não. Não é isso que ele está dizendo. D. Batem juntos ao mesmo tempo. É. Nesse caso, sim, a gente já tem a letra D como uma alternativa possível. E a letra E. Ficam muito devagar? Não. Porque ele está dizendo ali sobre o ritmo. Os batimentos do coração dos dois entram no mesmo ritmo, trabalham no mesmo ritmo, batem juntos. Ao mesmo tempo. Então, questão 5, alternativa D. Gente, se vocês quiserem abrir o material para ir acompanhando, fica mais fácil. Porque, às vezes, assim, eu fico lendo, lendo, lendo. E tem gente que tem pouco mais de dificuldade de acompanhar essa leitura. Fica um pouco mais fácil se vocês acompanharem com o material, tá? O que eu estou abrindo aqui agora, com as questões 1, eu coloquei o nome certinho. Então, é revisão, significação 1, tá? Então, vamos para a questão 6, se ela tiver um texto pequeno. Em, com a voz embargada pela emoção, o então primeiro-ministro, o trabalhista Tony Blair, prestou uma homenagem à princesa do povo. A palavra que mais se aproxima, do sentido do termo em destaque, é... Ele quer uma palavra que se aproxima. Então, o que ele quer? Ele quer um sinônimo. Então, vamos lá. Com a voz embargada pela emoção. Reprimida serve? Com a voz reprimida pela emoção. Quando a gente está com a voz embargada, como é que a gente fala? A gente fala miudinho, né? Fala baixinho, com aquela coisa de que arde, choro. Se você falar um pouquinho mais alto, a lágrima cai. Isso é que é a nossa voz embargada. Então, com a voz embargada, é uma voz reprimida? Pode ser? Com a voz concebida? Não, ele não está concebendo. Conceber no sentido, né? De... De... De colocar ali, a partir dali. Não é o caso. Com a voz realçada? Não. Se realçada, seria o oposto. Porque o que você realça, você fala mais alto. Nesse caso, né? Que é de falar. Você falaria mais alto. E não é o sentido. Com a voz tomada? Poderia? Se a gente não soubesse o significado de embargada? Com a voz destacada? Não. Então, a única alternativa que encaixa perfeitamente, que mais se aproxima do sentido do termo, é a letra A. Reprimida. Que é quando a gente fala miudinho, está com a voz embargada, um arzinho de quem vai chorar. Então, questão 6, alternativa A. E aqui tem a questão Trembala, Ana Vilela. Deixa eu ver se essa questão eu já fiz. Não, não foi a questão que eu fiz. Mas, então, vamos lá. Não é sobre ter... A música Trembala, da Ana Vilela, questão 7. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém diz ela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então, fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Então, vamos lá. No excerto, é sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos. Ok. É esse trecho que ele está sinalizando para a gente. Pensando na significação das palavras e expressões, é correto afirmar que os termos sublinhados são... Uma metáfora sobre a força da amizade? Não, ele está dizendo aqui, ó, abrigo, morada e corações. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. Ele está falando sobre o lugar ali que a gente mora, né? A gente mora no coraçãozinho das pessoas. Então, vamos lá. Uma metáfora sobre moradia e não podem ser classificadas como sinônimos? Não. Por quê? De fato, é uma metáfora sobre moradia. Mas pode sim ser classificado como sinônimo. Exatamente disso que ela está falando. Ser abrigo e ter morada em outros corações. Uma metáfora sobre o auxílio e carinho que os amigos oferecem uns aos outros e podem ser compreendidas como termos sinônimos. Ok. A letra C está batendo direitinho. Vamos ler a letra D. Uma metáfora sobre o auxílio e carinho que os amigos oferecem uns aos outros e não podem ser compreendidas em termos sinônimos. Não. A gente já definiu que são sinônimos. Então, deixa eu ver aqui. É uma metáfora sobre proteção e não pode ser compreendida como sinônimo. Então, a gente descarta a alternativa que mais se aproxima da resposta. É uma metáfora sobre auxílio e carinho, né? Abrigo e morada. Que os amigos oferecem nos corações deles. E sim, são sinônimos. Então, a alternativa correta é a letra C. Ok? Tá fácil. Deixa eu ver aqui. Esse texto está meio grande. Vou passar para outro, tá? Um texto maior vocês podem fazer. Eu vou pulando porque senão acaba ficando cansativo e muito extenso. Então, só ficar falando, falando, lendo textão aqui de questão. Claro que se a gente estivesse fazendo uma prova, eu já fiz concurso, por mais que a gente esteja nervoso, esteja com a cabeça cheia, mas a gente tem que ler, né? Uma questão é de interpretação. Eu falo e repito. A gente não precisa estudar a interpretação só para as disciplinas, para as questões de interpretação. Como é o caso de significação, né? Que a gente estuda a significação e a interpretação. A gente precisa para qualquer questão que a gente vai fazer. Se você vai fazer uma questão de matemática, uma questão de direito, você precisa conhecer o significado das palavras. Você precisa entender e interpretar o comando da questão. Então, é importantíssimo que vocês leiam o texto todo. Leiam com calma. Se precisar, reler. Eu sei que às vezes a gente lê um parágrafo e aí a informação não entra, a gente não assimila. Não tem problema. Lê de novo, tá? Aqui, eu pulo os textos muito grandes quando é possível e deixo para vocês fazerem. Porque eu tenho bastante questão, dá para trabalhar com vocês as menores. E fica mais fácil da gente encontrar, se eu leio só questões menores, eu consigo fazer mais questões. Então, fica mais fácil da gente encontrar coisa que, de repente, alguém tem alguma dúvida. Ok? Então, vamos lá. Aqui é a 10 que tem um textinho pequeno. Considere o trecho. Como a indústria da moda é conhecida como uma das mais perdulárias em uma atividade. Perdulárias, né? A palavra que está sublinhada. Em uma atividade, há de se rever toda a cadeia produtiva e cortar os luxos. Assinale a alternativa que apresenta o significado da palavra destacada no contexto. Viu o que eu falei aqui sobre a questão de interpretação? Ser mais uma questão de conhecer o significado das palavras do que qualquer outra coisa? O que ele está dizendo aqui é exatamente isso. Ele quer o significado da palavra. Claro que se a gente não conhece o significado, a gente consegue eliminar pelas questões. Pelas alternativas que eles dão para a gente. Então, vamos lá. A indústria da moda é conhecida como uma das mais perdulárias. A indústria da moda, pelo contexto ali que a gente sabe, é econômica? Não, não é. Então, a letra A a gente já descarta. Mesmo sem saber o significado da palavra, a gente já consegue descartar. Letra B. Característica de quem é extravagante financeiramente? Sim. A indústria da moda tem esse perfil de ser extravagante, não só financeiramente, como no estilo também. Letra C. Natureza de algo ou alguém que é muito importante para a sociedade? É. A moda é importante em algumas camadas da sociedade, para quem tem interesse. Sim. Para mim, não é uma questão tão relevante. Então, a gente poderia descartar pelo contexto ali, tá? Letra D. Possui um caráter tendencioso que projeta suas criações para o comércio do mercado? É. Poderia, mas não faz sentido na frase. Quando a gente encaixa lá na frase, olha. A indústria da moda é conhecida como uma das mais perdulares em atividade. A de se rever toda a cadeia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre cortar luxo, né? Então, não teria sentido essa alternativa. E tem como essência reservada e contraída. Isso daí a gente já descarta de primeira. Então, o perdulário, de fato, é uma característica do que é extravagante financeiramente. A alternativa correta é a letra B. Mas se a gente não soubesse o significado, a gente poderia usar outros elementos dessa frase para entender o contexto. Se ele está falando ali que há de se rever toda a cadeia e cortar luxo, então ele está falando mesmo sobre uma extravagância financeira. Faz mais sentido, tá? Mesmo sem saber o significado da palavra, a gente conseguiria se prestar atenção em todos os pormenores do comando da questão. Ok? Então, vamos lá. Se a letra 11 tem texto pequeno? Tem. Tem. Deixa eu só beber uma água um instante. Tem. Eu não me preocupo. Mas, sei lá. Quando me dizem esse tipo de coisa, fico todo arrepiado. O termo em destaque pode ser substituído por. Então, vamos lá. Sem olhar para as alternativas, o que a gente consegue pensar aqui? De sinônimo para todo. Quando me dizem esse tipo de coisa, fico todo arrepiado. Fico completamente arrepiado. Inteiramente arrepiado. Deixa eu ver se tem mais algum completamente, inteiramente, totalmente. Ok. Então, a gente já conseguiu entender aqui que o sentido é de todo. É de absoluto. É completamente. Então, o termo em destaque pode ser substituído por todos. Não. Fico todos arrepiado. Sentido nenhum. Fico tudo arrepiado. Não. Zero sentido também. Não. Apesar de ter significado semelhante, nesse caso não se aplica. Letra C. Completamente. Sim, foi um dos sinônimos que a gente pensou aqui antes, não foi? Então, letra C. Completamente. D. Parcialmente. Não. Se é todo, não é parcial. Então, a gente descarta. Pouco. Arrepiado. Não. É todo, não é pouco. Então, a única que completa o sentido é a letra C. Completamente. Então, quando eu escuto esse tipo de coisa, eu fico completamente arrepiado. Letra C. Número 12. No trecho. Marcelinho. Era assim que eles me chamavam. Para mim, se eles me chamassem de Marcelo, também estava bom. Só que eles têm essa mania. A palavra em destaque significa. Quando a gente fala de mania, o que a gente pensa? É... O que a gente tem? Mas, se ele está falando aqui, ele está reclamando, né? Para mim, se eles me chamassem de Marcelo, também estava bom. Só que eles têm essa mania. Então, vamos lá. Ele está dizendo que é um costume ruim? É possível. Ele parece, pelo que a gente entende, que ele não gosta muito desse apelido. Porque ele diz, se me chamassem de Marcelo, também estava bom. Só que eles têm essa mania. Então, quando ele coloca essa mania, ele coloca essa palavra de uma forma negativa. Então, uma vontade descontrolada? Não. Descarta. Preocupação exagerada? Não. Doença psicológica? Não. Mania, apesar de ser ali um sintoma de uma doença dos maníacos. Mas, nesse caso, não é o que ele está falando. Ele está falando mesmo ali sobre o hábito. E qualidade? Não. Mania não pode ser sinônimo de qualidade. Então, a gente fica com a letra A. Costume ruim. Poderia ser só costume. Mas, eles têm essa mania. Eles têm esse costume. Só que, como ele está vendo esse apelido de uma forma negativa. Então, fica como costume ruim. Então, número 12, letra A. Para que o produtor do texto obtenha o mesmo sentido atribuído à palavra destacada. Em, junte a isso as acirradas competições às quais eles são submetidos. O bullying, que eu reputo a ausência de adultos na tutela dos mais novos. Ela deve ser substituída por. Então, vamos lá. Para que ele tenha o mesmo sentido. A palavra destacada, reputo, pode ser substituída por. Então, aqui, é saber o significado mesmo. Deixa eu ver aqui. O que dá para a gente eliminar aqui na questão 13. Que eu considero a ausência de adulto. Não, porque não faz sentido. Ele quer que tenha o mesmo sentido. Então, para ter o mesmo sentido. A gente tem que usar uma palavra que a gente não precise alterar a frase. Então, eu considero não se aplica. Porque a gente teria que fazer ali, ó. Que eu considero a ausência. Que eu considero reflexo da ausência. Nesse momento que a gente fez a alteração. A gente não consegue o mesmo sentido exatamente nessa frase. Então, vamos lá. Que eu estabeleça a ausência de adulto. Não. Poderia até ser, mas, de novo, fazendo uma adaptação frasal. Que eu estimo a ausência de adultos. Não. Estimar perde completamente o sentido. Julgo. Não. Porque, assim, são palavras que poderiam ser utilizadas em outra construção frasal. Eu posso dizer, acirrar as competições, o bullying, que eu reputo. Que eu considero reflexo da ausência dos adultos. Que eu estabeleça a causa como a ausência dos adultos. Mas, em outra construção frasal. Então, nesse caso, a única que se aplica é imputo. Que eu imputo a ausência de adultos. O que ele está dizendo? Que a responsabilidade é dos adultos. Então, se as crianças... Esse trecho é de um texto que a gente trabalhou. Inclusive, em uma aula. Se eu não me engano, a gente estava falando sobre... As crianças, né? Sofrendo muita pressão, hoje em dia. Por notas melhores. Enfim, era esse texto. E aí, o que ele está querendo dizer? É que ele imputa. Quando a gente imputa, a gente... Como é que eu posso explicar para vocês a definição? A gente define ali que é a responsabilidade da pessoa. E que é o que ele está dizendo. Que eles são vítimas do bullying. Que eu reputo a ausência de adultos. Que eu imputo. O que ele está querendo dizer nessa questão. É que se as crianças sofrem bullying. A responsabilidade é da ausência dos adultos. Só que a única palavra que a gente consegue aplicar. E que, de fato, tem um significado semelhante. É a alternativa E. Então, vamos lá. 14, também tem um textinho pequeno. Façamos a leitura. Mas precisamos ser mais compreensivos quando eles não conseguem. É o mesmo textinho. Por qual das palavras a seguir, o termo em destaque pode ser substituído? Sem que haja prejuízo de sentido. Então, ele quer uma palavra das alternativas? Faça a substituição sem que a frase perca o sentido. Então, deixa eu ver aqui. Número 14. Portanto, precisamos ser mais compreensivos quando eles não conseguem. Não, esse mais aqui, que ele está colocando, é de finalidade. Pois precisamos ser mais compreensivos. Não. No contexto que se encontra, aqui não está o texto completo, né? Está só a parte do texto. Mas... A gente consegue entender, né? Pelo contexto, que é o mesmo textinho lá, que ele está dizendo que a responsabilidade das crianças sofrerem em bolinha é dos adultos. E ele quer uma palavra que substitua. Pois precisamos ser mais compreensivos. Não. Logo, precisamos ser mais compreensivos. Não. Entretanto, não. Letra E. Então, precisamos ser mais compreensivos quando eles não conseguem. É a que faz melhor sentido. E o que ele está fazendo aqui, que ele fala, né? Nesse texto, é que ele tira a responsabilidade das crianças. Entretanto, deixa eu ver se eu acho aqui no meu material o textinho todo. Porque não veio completo, né? Veio só o trechinho. E deixa, eu vou deixar essa questão que depois eu procuro e coloco lá com o texto completo. Tá? Porque eu fiquei entre tanto e então. Então, assim, eu tenho o gabarito. Sei que pelo gabarito é entretanto. Mas eu precisaria ter o textinho pra... Pra ver, de fato, por que ela se aplica melhor. Ok? Então, a gente vai pular essa questão 14. Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que não poderia substituir. O que não pode substituir é um antônimo. Então, sem alterar o sentido pretendido no texto, o vocabulário é destacado em... Eu fiquei um pouco assustada e com receio do que viria depois. Já dei um riso meio sem graça e estava procurando uma desculpa. Aquela frase nada acolhedora. Então, ele quer uma palavra que não poderia substituir sem alterar o sentido da palavra. Então, vamos lá. Aquela frase nada acolhedora. Afável é sinônimo. É. Aquela frase nada afável. Nada receptiva, que também é sinônimo. Confortável. Já dei um riso meio sem graça. Estava procurando desculpa. Aquela frase nada confortável. Nesse caso, todas as palavras são sinônimos. Entretanto, a definição de sinônimo são palavras de significado aproximado. Então, ele quer saber qual a palavra que não pode substituir porque alteraria o sentido. Então, afável. Não altera o sentido. Para aquela frase nada afável. Ok. Não altera. Permanece. Receptiva. Permanece. Simpática. Permanece. Cortês. Permanece. Aquela frase nada cortês. A única palavra que quando a gente coloca, né, para fazer a substituição, perde um pouco do sentido, seria confortável. Para aquela frase nada confortável. Nesse caso, apesar de ter sentido semelhante, não se aplica. Então, número 15, a resposta correta é a letra C, porque é a única que não pode substituir a colhedora na frase. No contexto em que se insere a palavra dialeto no texto, é correto afirmar. Tá, gente. Pula 16 porque o texto não está aqui. Algumas vêm com texto e outras não. Deixa eu ver essa que tem textão. De acordo com o contexto, a palavra em destaque, uma comunidade. Não tem a palavra destacada em que é o homem. Essa daqui dá para a gente fazer. Então, questão 19. A palavra destacada em. Ao que o homem sábio, como um sorriso travesso no rosto, respondeu. Isso depende de você. Ela está em suas mãos. Poderia ser substituída sem perda ou mudança de sentido por. Um sorriso amargo? Não. Travesso? A gente sabe que não é isso, né? Aquela criança travessa, aquela criança sapeca, levada. Então, deixa eu ver aqui. Amargo a gente já sabe que não se aplica. Com um sorriso amargo no rosto? Não. Ele está ali sendo levado, né? Não tem muito para onde correr. A gente pode até tentar aplicar as outras palavras. Mas a que mais se aplica, se a gente conhece ali a definição da palavra, é o levado. Mas vamos tentar aqui. Com um sorriso travesso no rosto? Com um sorriso frouxo no rosto? Não. Com um sorriso apaixonado? Não. Ele não está falando ali sobre... Sobre ele provavelmente está apaixonado, mas nesse sentido não se aplica. Inquieto também não. Mas é levado. Porque inquieto, apesar de ser semelhante a travesso, mudaria um sentido. Então, 19, letra E. Com um sorriso levado no rosto. Sorriso travesso. Sorriso papeca. Coisa de criança levada. E, questão 20, a expressão destacada. Ele fará menor a sua ansiedade e atenuará os medos da solidão. Aqui, também, gente, o que a gente consegue perceber nessas questões de significação? Que é uma questão de conhecer a palavra. A gente tem que expandir nosso vocabulário. A gente tem que ler mais. Tentar ler notícia. Tentar ler notícia, assim, de... Ao invés de assistir televisão. Eu sei que é mais fácil. A gente está com pressa no dia a dia. Não permite que a gente faça aquela leitura. E é ver televisão. Porque você consegue ver televisão enquanto lava a louça. Enquanto vai na casa. Acaba sendo mais prático. Só que, como a gente pretende participar de um concurso, a gente precisa expandir nosso vocabulário. Então, é tentar, pelo menos, tirar ali 10 minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia. Para além do material que a gente lê do curso, além do material que a gente lê para se preparar, que a gente também faça uma leitura, pelo menos, de um material, de uma notícia, de uma revista. Alguma coisa que vai ajudar a ampliar o nosso vocabulário. Porque, infelizmente, a significação das palavras vai ser isso. Então, o que ele quer saber aqui? Fará menor a sua ansiedade e vai atenuar os medos da solidão. A palavra que substitui sem alterar o significado, para atenuar, seria para diminuir, para reduzir. Nesse caso, a que faz sentido é acalmar. Por quê? Fará menor a ansiedade e aumentará os medos da solidão? Não tem como. Se vai diminuir a ansiedade, também vai diminuir os medos da solidão. Acalmará? Ok. Destruirá? Não. Ele vai reduzir. Fará menor e vai reduzir. Mas não vai destruir. Terminará os medos? Essa aqui a gente já descarta, porque não faz... Apesar de ser ali, combina com destruirá, mas na aplicação, na frase, não faz o menor sentido. Então, a gente fica com a 20 letra B. Então, a gente vai agora aqui... Deixa eu dar um pouquinho de zoom para o segundo material. Deixa eu ver. Uma questão com um texto menor. Essa questão 22 aqui, ela também é baseada nesse primeiro texto, pelo que eu estou vendo aqui. Está falando sobre a quantidade de fotos, né? Então, depende da leitura do textão. Eu vou... Não, mas dá para fazer. Olha só. Assinale a alternativa em que a função do conector em destaque esteja adequadamente classificada na seguinte oração. Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos de seus pequenos nas redes sociais até que completem 13 anos, segundo o estudo britânico. Quando a gente lê segundo, a gente já consegue saber que é de acordo com... De acordo com o autor, segundo o autor, como disse o autor. Então, nesse caso aqui, questão 22, ela está falando sobre conformidade. Então, é conforme o estudo britânico. Essa daqui, só do nosso conhecimento de mundo, a gente não precisa nem de muita coisa. Com o nosso conhecimento de mundo, a gente já consegue saber qual se aplica. Conforme o estudo britânico, é a que faz mais sentido. Então, deixa eu ver aqui. Vamos passar para a próxima questão, que na 22, letra A. 23, assinale a alternativa que apresenta um vocabulário que não pode substituir. O que não pode substituir é um antônimo. A expressão destacada. Só o pet shop sabe que é ter o seu rabo puxado... Só o pet, desculpa. Só o pet sabe o que é ter seu rabo puxado constantemente. Coitado do gato, né? O meu gato também sabe o que é isso. Porque eu puxo o rabo dele quando eu quero brincar com ele e chamar atenção. Então, o gato sabe o que é ter o seu rabo puxado constantemente. Constantemente, uma coisa que é constante, ela é... Ela é frequente. Ela é... Acontece várias vezes. Ininterrupto, talvez poderia. A miudamente também tem ali um significado semelhante. Então, a gente sabe o que acontece constante e é frequente. Letra A, a gente já descarta porque ela poderia substituir tranquilamente. Ininterruptamente, poderia. É, perde um pouco do sentido, mas pode. Agora, fortuitamente. Não, o que é fortuito, ele é mais... Escondido ali... Não está falando no mesmo sentido de ser frequente. Então, A23, a alternativa correta é a letra C. Porque fortuito é a única palavra dessas, da lista, das alternativas, que não pode substituir constantemente. Tem significado de constante, contínuo. 24. Esse texto a gente já leu em alguma das nossas questões. Porque, na verdade, como eu pego questões dessa banca... Vai acontecer mesmo da gente ver o mesmo texto. 25. Por isso, ignora o tormento que tal situação pode implicar. O sinônimo mais adequado, para substituir o verbo, é... Então, ele está dizendo aqui que tem outros sinônimos. Só que ele quer o mais adequado. Então, acarretar, que a gente sabe o que significa... Eu acho que é a que se aplica melhor. Por quê? Que tal situação pode importunar? Não. Pode corroborar? Não. Corroborar é aquela coisa ali que a gente confirma. Apesar de ter um significado semelhante, não se aplica. Aseverar? Pode tornar mais severa? Não. Pode questionar? Tormento que tal situação pode questionar? Não. Porque a frase perde completamente um sentido. Por isso, ignora o tormento que tal situação pode acarretar. A única que a gente pode trocar, sem prejuízo de sentido, é acarretar. Porque por mais que a gente, que implicar, tenha outros significados, a gente consegue utilizar a palavra implicar no sentido de implicância, no sentido de acarretar mesmo, no sentido de determinar. Mas nesse caso aqui, ela só pode ser substituída por acarretar. Então, é 25, letra B. 26, texto de apoio. O que é ergonomia? Essa daqui é legal. O texto dela é um pouquinho grande, mas ele está trocando aqui, não só por uma palavra. Ele está fazendo a troca por uma frase inteira. Então, eu acho que fica legal. Por mais que ela seja um pouco grandinha, eu vou fazer a leitura aqui, porque eu achei ela bem bacana. Bem bacana, porque troca pela palavra inteira. Então, deixa eu ver aqui. Questão 26. O que é ergonomia? A ergonomia é a palavra da ciência que estuda maneiras de facilitar a nossa relação com objetos e máquinas. Seu objetivo central é adaptar o trabalho ao ser humano, evitando que ocorra o contrário. O engenheiro e doutor em ergonomia, Laerte Hidal, da Universidade de São Paulo, o naturalista, diz o engenheiro, desculpa. O naturalista polonês, não vou ler esse nome dele, foi a primeira pessoa a usar o termo ergonomia, que em grego significa princípios do trabalho. Num texto chamado The Science of Work, A Ciência do Trabalho, escrito em 1857, um exemplo de aplicação dos princípios ergonômicos são os telefones com teclas. Os números não são dispostos por acaso em quatro fileiras com três botões cada. Antes desse formato ser lançado, foram testados modelos com teclados circulares, diagonais e horizontais com duas fileiras de botões. Venceu a configuração que os estudiosos perceberam ser mais confortável para os usuários. A ergonomia atual vai ainda mais longe e não fica só no desenho de objetos. As telas das caixas de eletrônicos, por exemplo... Desculpa. São projetadas com ícones grandes e fáceis de localizar, por causa da variedade de aplicações. O trabalho em ergonomia é feito por vários profissionais, como engenheiro, arquiteto, médico, fisioterapeuta e psicólogo. Nos últimos anos, estudos nessa área ganharam destaque na criação de objetos que diminuam o risco de lesão por esforço repetitivo. A famosa LER, que ataca, por exemplo, quem vive sentado diante de computador a maior parte do dia. Na medida certa, mobílias e máquinas ergonômicas respeitam o corpo do usuário. Monitor bem posicionado permite o olhar para a tela mantendo o pescoço na posição natural. Apoio. Mantém os pés em posição confortável caso a mesa não tenha regulagem de altura. Teclado ideal. Modelos com as teclas que amorteçam os dedos evitam lesões como a tendinite. Encosto ajustável. Adeca-se à curvatura lombar, evitando lesões nas costas. Mola amortecedora não deixa a coluna sofrer impactos bruscos. Altura regulável. Permite manter os joelhos com um ângulo de 90 graus, deixando a circulação sanguínea livre. E aqui tem a fonte. Assinale a alternativa em que a oração apresentada pode substituir adequadamente o adjetivo. Em altura regulável. Em altura regulável. Ele está falando aqui, né? A gente lê o texto todo para chegar na última linha. Muito bom, mas tudo bem. A altura regulável permite manter um joelho em um ângulo de 90 graus. Então, vamos ver qual a alternativa a gente pode usar para substituir preservando o sentido. Altura regulável. Altura que pode ser regulada. Então, aqui é só da gente construir a nossa frase, a gente já sabe. Altura cuja regulação foi feita. Não, ele está dando aqui uma sugestão do que pode ser feito para melhorar o conforto ali do usuário. Então, altura cuja regulação foi feita. Não. Altura de quem precisa regular. Não, sentido nenhum. A altura que deve ser regulada. É, essa se aproxima mais. Mas, quando ele está dizendo aqui, que você vê pela lista. Você vê no contexto. Monitor bem posicionado. Teclado ideal. Encoste ajustável. A altura que pode ser regulada. A única que a gente altera, sem perder o sentido, é essa. É a letra D. Então, questão 26, letra D. Às vezes, não é complicado a gente ler um textão para chegar e falar embaixo. Mas, porque como eu falei, a interpretação, eu falei em alguma aula. A interpretação, ela não é só você ler o texto. É você ler o texto. É você entender as entrelinhas. os pressupostos, os pressupostos, os subentendidos. É você ver, compreender efetivamente o texto a partir do contexto. A partir de toda a informação que está e que não está. Que você só consegue entender através do seu conhecimento de mundo. Ok? Então, por isso, às vezes, acaba que o texto é muito grande. A informação está lá embaixo. A informação principal. Mas, tem outras informações que a gente precisa. Como é o caso daquele texto. A gente só consegue entender que a altura que pode ser regulada. Porque a gente entende que ele vem numa listinha. O que você pode fazer? Você pode ter o teclado ideal. Ter a altura que pode ser regulada. E aí, a gente precisa, então, do contexto. Da construção do texto ali. De todo o modelinho para poder entender. Então, vamos para mais uma questão. Questão 28. Ele quer a alternativa que substitui corretamente o conectivo em destaque. No entanto, na década de 20, associava a preguiça ao ato de sentar confortavelmente. Então, vamos lá. Questão 28. É... Visto que, na década de 20, associava-se preguiça ao ato de sentar confortavelmente. É... Poderia. Vamos ver se a gente tem mais alguma questão aqui que se aplique. Todavia, na década de 20, associava-se preguiça ao ato de sentar. É... Ademais, na década... Não. Porque a gente precisaria de alguma informação anterior. E aí, não seria... O trecho não seria válido. E desparte também não. Então, 28 é letra B. Deixa eu ver aqui mais uma questãozinha que a gente está quase fechando. Só questão grande. Se a gente estivesse fazendo prova, não poderia pular essas questões. Mas, como eu tenho que deixar mesmo algumas para vocês... Por exemplo, eu não vou nem chegar lá no 3. 3 vocês vão fazer sozinhos. Está lá também, se eu não me engano, aqui começa na 41. E deve ir pelo que eu coloquei para ir quando eu exportei lá do site. Deveria ir até a 60. E está aqui, ó. 60 questões, então. Como eu não fiz todas, eu peço que vocês refaçam as questões. Tanto a revisão 1 quanto a revisão 2. Refaz. Surgir dúvida. Volta na aula 1. Lê o conceito. Que vai ser bem tranquilo. É uma... Assim... É bem tranquilo. A questão é que a gente precisa conhecer o significado das palavras. Não tem como. Para a gente entender significação contextual, sinônimo, antônimo. A gente tem que conhecer as palavras. Não só a que vai estar sublinhada no texto, né? Destacada no texto, na questão. Mas a das alternativas. E isso a gente só consegue lendo bastante e ampliando o nosso vocabulário. É... Então deixa eu ver aqui essa questão 33. Desde os anos 60, temos reivindicado de maneira veemente o direito de expressar livremente nossas identidades e a nossa sexualidade. A palavra destacada veemente pode ser significada, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por ativa. Desde 60, temos reivindicado de maneira ativa o direito de expressar. Ok? De maneira negativa o direito de expressar? Não. Sem condições. C. De maneira impossível? Temos reivindicado de maneira impossível? Mesmo que a gente não conseguisse, está vendo? Não são todas as questões, claro. Mas tem questão que mesmo sem a gente conhecer o significado, a gente consegue descobrir a resposta certa pela eliminação. Porque às vezes a questão não faz sentido nenhum. Então vamos lá. O direito de expressar... Não, desculpa. De maneira incerta? Não, não é de maneira incerta. De maneira cansativa? Poderia. Então a gente ficaria aí entre a letra A e a letra E. Desde os anos 60, temos reivindicado de maneira cansativa o direito de expressar nossas identidades. É, poderia. Mas, como a gente sabe que veemente é uma coisa que você fala com firmeza, a única que se aplica, sem prejuízo, dê sentido, é a letra A. De maneira ativa. O que é veemente, ele é ativo, ele é... Ele é verdadeiro, ele está sinalizado ali de maneira ativa, de maneira veemente. É a única que se aplica, sem perder o sentido. Bom, eu vou deixar as outras questões para vocês. E é isso. Tem que ler bastante significação. Não tem muito para onde correr. É bastante leitura mesmo. Porque a gente só consegue entender o significado das palavras se a gente conhecer a palavra. Então, tentem assim. Uma vez eu tive uma aluna, quando eu trabalhava redação com ela, que ela não conseguia começar a redação. Então, o que eu falei para ela? Eu vou te dar um tema de redação hoje, em uma comércia particular. Eu falei para ela, vou te dar um tema de redação hoje. E vou te dar três matérias para você ler. Eu imprimi as matérias, dei para ela ler e pedi que ela fizesse a redação a partir daquela leitura. Por quê? O que faltava para ela era conhecimento de mundo, era conhecimento de atualidade. Ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que estava se passando. E aí, ela não conseguia construir um texto bem escrito. Então, o que ela fez? Ela fez a leitura do material e, perfeito, conseguiu, a partir dali, construir redações melhores. Eu falei para ela, ela tem que praticar a leitura e é importante ler notícia. Porque se você for fazer uma redação, né? Porque é o caso de fazer uma redação. Precisa ter conhecimento de mundo e conhecimento de atualidade. Porque a gente nunca sabe o que a banca vai pedir. Então, é isso. Hoje a gente encerra por aqui. Foi um prazer estar com vocês novamente nessa aula de reforço de significação. E uma dica, estudem bastante. Porque eu sempre acho três vezes mais questão de significação do que teorias de discurso. Por exemplo, que é o material que eu estou preparando para a nossa próxima aula. Então, é isso. Bom estudo para vocês e até sexta. Tchau. Tchau. Tchau.